Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo os teus planos compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti E espero em ti E Deus te fala Quando você sente medo do seu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor Nunca, nunca se esqueça Se não é difícil Que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar Esse tempo é necessário para te amadurecer E depois tem novidades pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho Eu cuido de ti É bem melhor Pois só eu sei Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Descansa em mim Comece a sorrir Descansa em mim Descansa em mim Descansa em mim Música Abertura